Olá alunos, olá alunas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós temos uma conversa muito interessante e muito importante, porque hoje nós vamos conversar sobre a estrutura para realização dos trabalhos bimestrais. Tanto que esta conversa de hoje, ela terá como público principal os nossos alunos do 6º ao 9º ano do segmento Ensino Fundamental 2 e os nossos alunos do Ensino Médio, tá bom? Projetei aí na tela algumas informações que serão pertinentes ao decorrer de toda a nossa conversa de hoje. De antemão, gostaria de fazer um breve comunicado acerca das datas de entrega dos nossos trabalhos. Alunos, gostaria de que vocês começassem a se organizar de uma forma para que vocês evitassem essa entrega ou a entrega posterior àquela data estipulada. Uma vez que se isso acontece, infelizmente os avaliadores, que somos nós professores, iremos descontar uma parcela mínima de nota, tá? Então, para que isso não ocorra, organize-se desde já para que tudo saia de maneira impecável, tá bom? O comentário também que segue aqui na nossa tela é justamente um comentário pertinente para que você, se em algum momento se indagar sobre o objetivo de se fazer um trabalho de pesquisa ter de maneira concreta aí na sua, na sua mente, na sua cabecinha, tá bom? Nós temos o seguinte então, o objetivo desta solicitação de um trabalho de pesquisa vai levar a cada aluno ao desenvolvimento da independência, do prazer e do interesse pela pesquisa, assim como a construção de todo o material. Então, pais e responsáveis, eu sei que em alguns momentos vocês gostam de ajudar, vocês gostam de estar ali com seus filhos neste processo, mas nós não podemos esquecer de que os nossos alunos, eles são protagonistas nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, o trabalho, ele tem que ser autêntico e principalmente, ele tem que ter a força, tem que ter a pesquisa, tem que ter todo o processo elaborativo pelo nosso próprio aluno, tá bom? Então, eu destaco aqui o seguinte, nós temos aqui passos para a construção da estrutura do trabalho, tá bom? Destaco aqui alguns elementos, alguns itens. O primeiro, capa, tá? O segundo, folha de rosto, que ele é chamado de contra capa também, tá bom? E eu vou logo mais destacar item por item. Então, as suas dúvidas, elas serão todas, todas retiradas, na verdade, na nossa aula de hoje, na nossa vídeo, no nosso tutorial de hoje, tá bom? Então, eu espero, então eu espero que com o nosso tutorial de hoje, você possa ter menos dúvidas e colocar, de fato, a mão na massa para a elaboração desta pesquisa, tá bom? Depois nós temos a introdução, que tem algumas características pertinentes a este item específico, tá? Nós temos o desenvolvimento, nós temos a conclusão, as referências e os anexos. Cada item segue uma particularidade. Por exemplo, a capa, nós temos o nome nome da instituição, o nome do aluno, o título e aqui o nome do local, com o ano. A folha de rosto, nós também temos as suas características, que eu vou evidenciar cada uma. A introdução, nós temos aqui como uma característica primordial a apresentação do objetivo da sua pesquisa, assim como o fato de ter uma lauda. Nós também temos, no processo de desenvolvimento, a abordagem principal acerca do assunto, tá? Você vai desenvolver aqui, então, o tema do trabalho, levando em consideração que nós temos uma quantidade mínima de laudas, quatro laudas, ok? Depois nós temos a conclusão, com uma característica também de uma lauda, as referências e os anexos. Vou comentar naturalmente sobre cada item, mas eu gostaria também de ressaltar algumas observações. A primeira observação, tá? Diz respeito ao trabalho, a data de entrega, a data de entrega do trabalho, tá bom? Esta data, ela deverá ser estipulada e deverá ser respeitada. Caso você entregue numa outra data, que não seja aquela estipulada pela nossa instituição, você terá uma redução de 0,5 pontos na sua nota, tá? Você também terá a oportunidade de ter o seu trabalho de uma forma digitada ou de uma forma manuscrita, mas, se for manuscrita, você deverá fazer na folha de papel ao máximo. Uma segunda observação é, o trabalho, ele não poderá ser uma cópia da internet. Sabemos que em algumas situações é, e é perfeitamente natural, realizarmos pesquisas oriundas da internet, de sites, por aí vai. Mas o que não deve acontecer é retirar todo o conteúdo do site e anexar no seu arquivo, no seu material, como se fosse, como se fosse a pesquisa toda pronta. Isso não deve acontecer, porque o nome dessa evidência pesquisa é plágio, e plágio é um erro, ele não pode acontecer. Então, caso você entregue um trabalho de pesquisa que seja uma cópia da internet, infelizmente os avaliadores, que somos nós professores, não iremos considerar da mesma forma que trabalhos bem elaborados, bem formatados, levando em consideração tudo que está sendo proposto aqui, tá bom? E aí vale considerar o seguinte, todo trabalho, ele tem um teor científico, e naturalmente ele requer um referencial teórico, tudo bem? O que nós iremos, então, avaliar no seu trabalho? A sua pontualidade, a letra legível, caso você entregue o material de maneira, de forma uma manuscrita, tá bom? O processo de coesão e coerência, que são dois processos fundamentais para um bom processo de escrita, para um bom texto, tá? Em língua portuguesa, nós trabalhamos que quando você faz um bom encadeamento de ideias dentro de um texto, e você segue uma linha de ideias também, o nome deste processo é o processo de coesão e coerência, assim como o respeito às normas cultas, às normas padrões da língua portuguesa. Então, quando você sabe manusear tudo isso de uma forma eficaz, o seu texto fica impecável, tá bom? Além disso, avaliaremos o desenvolvimento do tema, não... Imagine o seguinte, o seu tema é sobre arte rupestre, mas você escreve sobre voleibol. Infelizmente, é uma fuga ao tema, seu trabalho não será aceito, tá bom? Além da organização dos anexos. Veja que este documento que está sendo projetado na tela, você, aluno ou aluna, receberá de forma evidente. Cada um de você irá receber, para que você tenha aí em mãos, o passo a passo da elaboração da sua pesquisa, tá bom? Agora, nós vamos... Eu disse para vocês que nós iríamos trabalhar esse tópico de forma mais calma, de uma forma mais trabalhada, né? Literalmente trabalhada. Então, nós vamos colocar a mão na massa agora e nós vamos enxergar como deverá ser o nosso trabalho, de uma maneira mais concreta, tá bom? Vamos lá? Aqui estamos. Eu já estou com o meu Word aberto, tá bom? E aí eu faço questão de evidenciar página por página, solucionando todas as dúvidas possíveis, para que você entregue o seu trabalho e ele fique impecável, ok? A primeira informação, então, é o nome da escola, o nome da instituição. Coloco, então, desde já. Instituto de Educação El Shaddai, tá? Aqui nós temos que ter o nome do nosso aluno. Então, aqui eu vou preencher o meu nome para simular que eu sou um aluno, tá bom? Sou um aluno do nono ano do turno matutino. Você deverá fazer da mesma forma que eu estou fazendo. Vejam que aqui a minha tela está ampliada, mas você pode utilizar o tamanho 14 na capa, além das fontes. Você pode utilizar duas fontes, tanto a fonte Arial quanto a fonte Times New Roman, que é esta daqui, tá? São duas opções de fontes que você tem. Se você entregar o seu material fora da formatação com essas duas fontes, infelizmente, o seu material não vai estar bem formatado. Consequentemente, a sua pontuação será um pouco menor, tá bom? Em seguida, nós temos no meio da capa o assunto que o seu trabalho abordará. E por fim, aqui na parte inferior, nós temos o local, tá bom? O ano em que a sua pesquisa está sendo feita. Depois, na próxima folha, nós temos novamente o nosso nome, tá bom? Aqui em cima. No meio da folha, nós temos o assunto. E agora nós temos uma informação a mais, um comentário que vai ser de extrema importância para o processo de avaliação. Porque aqui nós vamos ter o bimestre, que aquele trabalho foi solicitado, a sua série, e o professor que solicitou aquele trabalho. Então, veja que nós temos trabalho solicitado por obtenção de nota parcial e por aí vai. Você pode me perguntar o seguinte, professor, mas de que maneira eu coloco esse texto no lado direito do papel, da folha? Então, eu venho aqui. Normalmente, os textos ficam assim, quando eles não estão formatados. É perfeitamente natural eles aparecerem dessa maneira. O que você irá fazer então, tá? Você com muito zelo, muito carinho, tá bom? E com muita paciência também, tá? Você irá pegar este recuo, ou os recuos, irá colocar até oito. Veja, ó, isso com o texto selecionado. E o seu texto irá ficar exatamente assim, ok? Muito fácil, muito simples, bem tranquilo. Lembrando que aqui a fonte já é um pouco menor. Você pode usar tanto o tamanho 12 quanto o tamanho 10. Continuando no fim da folha, novamente, Manaus Amazonas 2021. E aqui chegamos à nossa terceira folhinha, que tem o nosso terceiro item, que é a introdução. Turma, a introdução, ela é importantíssima, ela é a porta de entrada para o seu trabalho de pesquisa. Aqui você deve apresentar naturalmente o assunto que você está trabalhando e destacar os objetivos. Veja, inclusive, uma outra situação. O meu texto, ele já está formatado. Se você entregar assim, eu, enquanto avaliador, não posso considerar um texto um modelo de excelência, porque ele não está justificado. O que você precisa, então, fazer? Selecionar o texto e pressionar Justificar. Dessa maneira, você vai contribuir para a estética do seu trabalho e para a formatação naturalmente. Veja que aqui eu já coloquei, inclusive, a introdução com a margem. Você deve respeitar tanto a margem do lado direito quanto a margem do lado esquerdo. Professor, como é que eu coloco a margem? Pressiono Tab no meu teclado e tudo certo. Muito simples, muito tranquilo. Quando nós olhamos aqui para dentro do texto, eu faço uma breve introdução, digo a importância da arte rupestre e, em seguida, porque o nosso assunto modelo é arte rupestre. Em seguida, eu destaco o objetivo da pesquisa. O objetivo é evidenciar como os seres humanos se comportavam, como se comunicavam e, principalmente, como se manifestavam de maneira artística. E aí, eu vou construindo o meu texto de forma a apresentar ao leitor sobre o que vai se tratar aquele texto que vem logo a seguir, isto é, a sua pesquisa. Bom, lembrando, nós temos aqui como uma lauda. Você não pode passar de uma lauda. A sua introdução tem que ter, no máximo, uma lauda. Em seguida, nós partimos para o desenvolvimento propriamente dito. E aqui eu já coloco como meu título, arte rupestre, conhecendo os nossos antepassados. Para dar uma ênfase, eu coloco aqui, depois dos dois pontos, uma outra informação. Você pode fazer isso tranquilamente. Depois que você coloca o seu título, pressione Enter para dar este espaço aqui e você iniciar o seu texto. Veja que o texto agora da pesquisa do desenvolvimento, ele está todo formatado. Justifiquei, coloquei as margens, tá bom? Tudo isso precisa ser levado em consideração, tá? Veja, todo ele está muito bem desencadeado. Segue uma sequência de ideias e de linhas de pensamento. E olha, lembrando que você deve ter domínio das regras gramaticais, da norma padrão, para que o seu material fique impecável. Você pode perguntar o seguinte, Professor, esses títulos, eles podem aparecer no desenvolvimento? Podem, desde que eles não sejam em formatos de tópico, mas sim em formatos de texto, como eu apresento aqui. Uma outra informação é a seguinte, Aqui nós temos arte rupestre está em negrito, tá? Mas eu posso colocar em caps lock, não tem problema. Da mesma forma aqui na parte de introdução, está em negrito e você deverá fazer da mesma forma, tá bom? Se quiser colocar em caps lock, também não tem problema. Todos os meus subtítulos também precisam ficar em negrito, ok? Depois nós temos outros itens, ó. Ainda fazendo parte do desenvolvimento, nós temos materiais utilizados na pintura rupestre. E aqui novamente o meu texto, dando ênfase maior à minha pesquisa, tá? Tudo muito bem pontuado, tudo muito bem trabalhado. Lembrando, aqui na arte rupestre no Brasil, eu já coloco em formato de tópico, uma vez que aqui eu estou falando de lugares, então era natural que eu fosse recorrer às citações desses lugares desta maneira, tá bom? Lembrando que o nosso desenvolvimento, ele precisa ter quatro laudas, tá? E aqui eu finalizo o desenvolvimento. O próximo tópico, então, é a conclusão, que é importantíssimo para que você tenha sucesso em tudo o que você escreveu. A conclusão deverá ter uma lauda e deverá conter tudo o que foi interessante, importante e de que forma a pesquisa contribuiu para o seu engrandecimento escolar. Engrandecimento de conteúdo também. Então, veja aqui, a forma como eu apresento é o seguinte. O presente trabalho trouxe uma contribuição essencial para a compreensão sobre a arte rupestre. Além de ampliar o repertório cultural, salientou evidências que normalmente são esquecidas ou deixadas de lado no cotidiano. Outra informação importante. Veja aqui, nós temos os verbos, ó, salientou, trouxe, incentivou, todos em terceira pessoa. Você nunca pode fazer nem introdução, muito menos conclusão em primeira pessoa. Nem do singular, nem do plural. O que isso quer dizer? Você não pode escrever. Eu fui, eu trouxe, eu contribuí, eu incentivei. Não pode. Muito menos. Nós trouxemos, ampliamos, incentivamos, fizemos, concluímos. Não pode. Tá? Tem que ser em terceira pessoa. Concluí-se. Concluí-se. Mas aí você pode até mudar por um sinônimo, né? Não utilize concluí-se não, que já é algo muito arcaico. Coloque o seguinte. Finaliza-se, incentiva-se, tá bom? Sempre em terceira pessoa. Veja que eu sempre faço isso aqui. Os seres humanos primitivos viviam, ressaltou, ampliou, despertou, tá bom? Contribuiu, considera-se nunca em primeira pessoa, tá? Lembrando que na conclusão você vai colocar informações que foram importantes no decorrer da pesquisa, no decorrer do desenvolvimento da pesquisa e o que mais marcou para você, naturalmente, mas não em primeira pessoa, em terceira, tá? E uma lauda. Por fim, então, aliás, finalizando, nós temos as referências. Não são bibliografias, são referências. Como utilizei dois sites, então eu fiz o seguinte. Coloquei o último nome do autor e o primeiro nome em seguida. Depois eu destaquei o nome do artigo ou o nome do texto de onde eu tirei a minha pesquisa e coloquei o site onde foi disponibilizado, tá? Lembrando que se eu não coloco referência, o meu material, ele fica em formato de plágio e plágio errado, tá bom? Você deve sempre colocar o autor de onde você pesquisou, ok? Lembrando também que depois que você coloca uma referência, você pode dar enter tranquilamente para que você escreva duas, melhor, a próxima referência. Nunca faça o seu trabalho de pesquisa apenas com uma referência. Utilize pelo menos duas para que você enriqueça todo o seu material e, consequentemente, traga mais valor ainda as informações que você dispõe, tá? Novamente, olha aqui ó, último nome, primeiro nome, o nome do texto de onde eu tirei e a disponibilidade, onde ele estava disponível, ok? No mínimo, duas referências. Professor, pó de livro? Pó de livros. Aqui não precisa colocar tab, tá? Não precisa, mas precisa justificar. Então, você pode justificar tudo direitinho. Essas informações valem tanto para um trabalho digitado quanto trabalho manuscrito, ok? Vamos então para o último item, não menos importante, item dos anexos, tá? Aqui eu escolhi apenas uma imagem, mas você pode colocar mais de uma imagem, pode colocar tabela, gráfico, desenhos também, se você fizer um trabalho manuscrito, você pode colocar um desenho. Mas, você tem que colocar a imagem com uma legenda e nesta legenda você tem que colocar o nome do acontecimento mais a disponibilidade da imagem, de onde você retirou a imagem. Então, veja, aqui eu tenho pintura rupestre encontrada na Argélia, África. E de onde eu tirei essa imagem? Eu coloco aqui, disponível em e o site em seguida. Lembrando que esse site, ele precisa vir entre esses dois sinais, tá bom? E aqui, finalizamos o nosso tutorial. Eu espero, então, que você tenha entendido passo a passo, de uma maneira bem tranquila, todo o seu trabalho de pesquisa. É algo bem simples, bem tranquilo, tá? Se você seguir tudo o que foi dito aqui no tutorial, eu tenho a certeza absoluta de que você vai fazer um trabalho impecável. Então, turma, desde já, digo a vocês o seguinte. Boa pesquisa, bom trabalho e dúvida podem tirar que nós estamos aqui, ok? Até breve. E aí E aí olha a história